Lucimar procurou uma agência da CDL para consultar o CPF e saber se tem alguma coisa errada. Pobre tem que ter o nome limpo, porque senão não consegue as coisas. E mais pessoas têm tomado a mesma atitude. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o número de inadimplentes que regularizaram dívidas cresceu 11,5% nos últimos 12 meses. É o primeiro resultado positivo desde 2015. O consumidor tem consciência, está mais consciente de que é importante ter o nome limpo, é importante para a vida pessoal dele manter o seu nome limpo, para que ele possa ter uma vida creditícia normal, poder fazer as suas compras, manter a sua conta bancária. Se por um lado mais pessoas querem limpar o nome, por outro o problema é que muita gente não consegue ficar muito tempo sem ter dívida em atraso. 79% das pessoas que foram negativadas em janeiro são reincidentes. Em média, os devedores voltam a atrasar uma conta 96 dias depois. Não adianta ele assumir um compromisso de pagar uma determinada parcela se ele não tem recurso para tal. Então é importante que ele faça essas negociações de dívidas dentro da sua capacidade de pagamento. Josué é preocupado em ser bom pagador e ter crédito na praça. Preocupado até demais. Vim ver se estava alguma coisa devendo, mas não tem nada não. Boa notícia. É, muito boa. Ter o nome limpo é muito importante. Verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.